É o Lucão SP, é o Lucão SP, e o Alemã aqui de novo Diretamente, restante Lovefuck Tava na casa da minha coroa, tô tranquila, o deitado no sofá E minha vizinha fofoqueira do caralho, tá espalhando na quebrada que eu só preço pra fumar Eu queimo os becs já faz de uns anos, mas seu dinheiro eu nunca precisei Deus me deu força, saúde e disposição, pra me conquistar o meu e não invejar o dos irmão Então eu quero que se foda, toda inveja alheia Eu só quero ir pro bailão, tocar meu robozão e minha banca cheia, minha banca cheia Então eu quero que se foda, toda inveja alheia Eu só quero ir pro bailão, tocar meu robozão e minha banca cheia E se eu vencer e ficar milionário, eu não esqueço da onde eu venho Porque a essência tá no coração, e esse estilo favelado eu carrego no peito Eu sou da leste quebra de taquera, mas não ramele e corre pelo certo E tu tá vendo a favela vencer, é porque é muita fé em Deus e o resto é resto Então eu quero que se foda, toda inveja alheia Eu só quero ir pro bailão, tocar meu robozão e minha banca cheia, minha banca cheia Então eu quero que se foda, toda inveja alheia Eu só quero ir pro bailão, tocar meu robozão e minha banca cheia E minha banca cheia E minha banca cheia Olha a marca no beat Só pedrada E minha banca cheia Diretamente é Restante Love Fuck Estava na casa da minha coroa Tô tranquilão, deitado no sofá E minha vizinha fofoqueira do caralho Tá espalhando na quebrada que eu só preço pra fumar Eu queimo os becs já faz de uns anos Mas seu dinheiro eu nunca precisei Deus me deu força, saúde e disposição Pra me conquistar o meu e não invejar o dos irmão Então eu quero que se foda Toda inveja alheia Eu só quero ir pro bailão, tocar meu robozão E minha banca cheia, minha banca cheia Então eu quero que se foda Toda inveja alheia Eu só quero ir pro bailão, tocar meu robozão E minha banca cheia E se eu vencer e ficar milionário Eu não esqueço da onde eu venho Porque a essência tá no coração E esse estilo favelado eu carrego no peito Eu sou da leste quebra de taquera Nós não ramele e corre pelo certo E tu tá vendo a favela vencer É porque é muita fé em Deus e o resto é resto Então eu quero que se foda Toda inveja alheia Eu só quero ir pro bailão, tocar meu robozão E minha banca cheia, minha banca cheia Então eu quero que se foda Toda inveja alheia Eu só quero ir pro bailão, tocar meu robozão E minha banca cheia, minha banca cheia E minha banca cheia Olha a marca no beat Só pedrada E minha banca cheia Diretamente Restante Love Fuck Eu só quero ir pro bailão, tocar meu robozão Eu só quero ir pro bailão, tocar meu robozão Eu só quero ir pro bailão, tocar meu robozão Eu só quero ir pro bailão, tocar meu robozão